Isso aí galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, músico e jogador de RPG há mais de 20 anos. E esse vídeo é um pouco diferente, porque eu estou gravando depois da meia-noite, no dia do meu aniversário. Então é um dia bacana, quando você faz aniversário, você vê que você está vivo. E saindo um pouquinho das resenhas, saindo um pouquinho dos gameplays, falar um pouquinho da importância do RPG na minha vida. Por que eu, mesmo na correria com o filho e trabalho, desenvolvo um tipo de trabalho bem diferenciado do que a maioria das pessoas, de ter aquele horário certinho e bate-caretão e tudo mais. Por que eu pego esses poucos minutos que eu tenho livre para dedicar para esse hobby que é o RPG? Então eu vou falar aqui rapidinho do porquê que o RPG é importante para mim e porquê que o RPG é significativo. Eu não vou nem comentar sobre os benefícios que o RPG traz, no sentido de criatividade e tudo mais. Eu vou para um lado mais pessoal ainda. A verdade é que eu acho que a vida cotidiana, as demandas do dia a dia, eles são muito áridos de maneira geral. Você tem que pagar contas, você corre para lá, você corre para cá. Aí você abre o jornal no teu celular ou sei lá o que, você vê aquele monte de notícias que nunca são boas. Você liga a TV, é só coisa esquisita, notícias muita, o mundo está de ponta cabeça e não é de hoje. Já vai muito tempo com o mundo está de ponta cabeça. Na verdade eu não sei se em algum momento ele esteve na posição correta. E isso me afeta demais, na verdade. Eu sou um cara que eu preciso, eu preciso espairecer, eu preciso sair um pouquinho dessa loucura do dia a dia. Eu preciso ir para uma zona de conforto em que o meu cérebro consiga descansar e depois eu volto com as forças renovadas. E basicamente onde eu consigo fazer isso é com o RPG. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em música, né? Estudei música na Unicamp, cheguei a começar mestrado em música. E a música me provoca isso, só que é impossível você ouvir música no mundo atual, assim. Não tem espaço, não tem tempo. Sério, olha para você e vê quando você tem 10 minutos para ficar parado ouvindo uma música. Então o RPG acabou sendo um substituto disso também. E é muito importante no meu equilíbrio mental nisso. Porque se eu não tivesse isso, eu me conheço, eu sei que eu não daria conta de levar isso de boa. Algum problema eu ia desenvolver, ou uma ansiedade, que eu tenho muita ansiedade, só que ainda está no limite do controle. Eu ainda consigo controlar por conta do RPG. Se não fosse o RPG, ia ser um problema bem sério na minha vida, que poderia ocasionar outros, como depressão. Eu sou um cara muito alegre, mas muito introspectivo. Eu gosto de ficar pensando nas coisas, o porquê do porquê. Ah, por que as coisas tem que ser assim? Por que eu tenho que usar essa roupa na situação social e tal? E o RPG acaba sendo um fator de equilíbrio nesse sentido para mim. Então ele é importante porque eu não conseguiria viver sem. A menos que eu tivesse um bom substituto, que eu não vejo nenhum aí. Ele é esse fator de equilíbrio. É quando eu saio do mundo e vou para o meu mundo, onde tem dragão, onde tem vampiro, onde tem nazo espacial viajando na velocidade da luz. Aí eu passo um tempinho lá, nem que for 3, 4 minutos. Aí eu volto, é como se minha barrinha de energia tivesse feito isso daqui. E é muito importante. E é muito importante mesmo, assim. Além do RPG, isso daqui já não faz parte, mas só para partilhar uma coisa. Eu gosto muito de quadrinhos. Acompanho muito quadrinhos. Quadrinhos Marvel, DC. Não sou muito ligado a quadrinhos alternativos, assim. Mas começo por falta de conhecimento, que eu também admiro bastante. E é o mesmo o mesmo princípio. É quando eu saio do mundo, dessa vida louca, e entro num mundo de fantasia, e meu cérebro descansa, e eu recupero as forças para poder continuar aí. Então, o que isso quer dizer, quer dizer que esse canal vai continuar por muito, muito tempo. Porque é uma coisa que eu preciso fazer. E é bacana saber que eu encontrei um bando de maluco também, que estão na mesma onda aí, que eu acho bem bacana. Eu lembro que quando eu montei o canal, eu mostrei para um outro professor que trabalha comigo, para o Caio, e eu falei, cara, será que daqui a um ano eu vou ter uns 20 inscritos nesse canal? E já estão quase chegando nos 200. Aí você pode pensar, pô, 200 inscritos não é nada, né? Felipe Neto tem 200 milhões de inscritos, sei lá, né? Não sei, não acompanho, mas eu acredito que deve ser na casa dos milhões e milhões e milhões. mas a gente está falando de RPG solo. O RPG já tem um público restrito. O RPG solo é o funil do funil do funil. E você ainda encontra 200 pessoas que estão nessa vibe aí. Cara, isso não tem preço. Isso é impressionante. É uma alegria muito grande mesmo. Então é isso, galera. Foi só esse vídeo aí. É o vídeo de aniversário. E logo, logo vem mais resenhas, vem mais gameplay. Estou montando um vídeo aí sobre usar cartas tipo Magic e Yu-Gi-Oh para construir uma narrativa de RPG solo. Então vem muita coisa bacana por aí. E é isso aí, galera. Vamos ficar juntos aí. no nosso RPG Vital. Um abraço para todo mundo aí. Até mais.